Olá pessoal, Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo.net, recebendo um velho amigo aqui, companheiro de revista Publish, que já apoiou muito, já apoiou sempre a revista Publish, Paulinho Franqueira, Solutions Consultant, o meu inglês é ouvido, é consultor de soluções da Adobe, um rapaz que está aí há muito tempo, apesar da cara de jovem, ele está há muito tempo nesse mercado. A gente estava até comentando agora há pouco que fizemos um evento onde eu estava lançando um produto por uma empresa que eu trabalhava como consultor, em 1990, na Bienal, e eles estavam lá com o Aldos, com o Aldos em pessoa, passeando pelos corredores da Bienal. E estamos aí agora numa outra realidade, 30 anos depois, completando 30 anos, quase 30 anos depois, numa nova realidade, num novo mundo, num admirável mundo novo, num temível mundo novo, e onde a tecnologia está mostrando sua força. No meio desse reboliço todo, a tecnologia está mostrando suas soluções. A inteligência artificial está mostrando suas soluções, a conexão, as telecomunicações. E eu trouxe e convidei o Paulinho aqui exatamente para a gente falar um pouco sobre isso. É um prazer, Paulinho, recebê-lo aqui. Fica à vontade aí, vamos começar a bater esse papo. E é muita alegria aqui em recebê-lo. Obrigado, Paulo. O prazer é todo meu. Alegria falar com você. Conversa sempre... A gente teve que interromper. Nós ficamos 40 minutos fazendo um aquecimento aqui. O warm-up é maior do que a entrevista. Bom, o tema que a gente escolheu para falar hoje é interessante porque está interferindo na maneira como as pessoas trabalham. A Adobe, ela vem trabalhando, vem fornecendo ferramentas para que as pessoas produzam, criem, né? Eu sempre digo, 90% dos nossos usuários são simplesmente pessoas que precisam se comunicar ou precisam propiciar comunicação, de alguma forma. A gente tem, nos últimos anos, obviamente, com toda a mudança que teve de mídias, a gente ganhou mais uma mídia muito presente, que são os esportivos móveis. A gente, antes disso, já tinha ganho a internet, os meios digitais estão presentes aí. Mas, na verdade, o básico da comunicação persiste, né? Design existe, layout existe, imagens existem. É possível a gente imaginar um retorno à internet todo baseado em hyperlinks, como a gente teve no início da internet. A gente chegou num ponto... E aí, eu vou dar o crédito ao Flash, né? Quem permitiu que as pessoas visualizassem a internet de uma forma mais palatável, não deixou de ser o Flash. Lá no início, teve algumas poucas tecnologias e o Flash foi a que conduziu isso até aqui. Ele dominou, ele dominou por, eu acho que, quase uma década. Sim, a internet era um ambiente ácido, acadêmico, só cheio de textos e hyperlinks. Não era uma coisa de maneira alguma agradável. Era estático, né? Era estático. Sim, sim. Era um documento, como se usava uma expressão na época, era um hiper documento, né? Era um documento linkado. É hipertexto, era um negócio... Hipertexto, é o termo que a gente apunhou na época. É interessante a gente ver como se consolidou o conceito de que a gente tem conteúdo e tem forma, né? Hoje em dia, ninguém imagina uma comunicação que não seja sob esse prisma. Eu tenho um conteúdo que tem que ser construído, mas a maneira como eu entrego esse conteúdo é totalmente significativa. Porque a gente chega aí no surgimento agora, recente, poucos anos atrás, o conceito de user experience, né? Não basta ter um bom conteúdo. Não basta ter um bom site. Não basta ter um bom produto. Não basta nem eu ter uma boa loja. Se a experiência da pessoa consumindo isso daí não for boa, o negócio não tem futuro. Então, nós temos na Adobe esse mote, né? Essa tendência a... Vamos fornecer ferramentas que propiciem cada vez mais o que está sendo demandado pelo mercado. Nós somos uma empresa Adobe, nós não, a Adobe é uma empresa... É que eu estou há tanto tempo na Adobe que já me coloquei como nós. Quem é a Adobe aqui no Brasil? Mas a Adobe, ela se preocupa muito com isso, com o que o mercado está precisando. E com o que o mercado está demandando. Então, o que eu vou falar hoje é uma tecnologia que surgiu lá 10 anos atrás. Na CS4, 11 anos atrás, na época da CS4. Que foi a nossa inteligência artificial. Nós vemos... A gente vem desenvolvendo ela. Ela começou como um recurso dentro do Photoshop. Que é um machine learning. Que é como que o próprio aplicativo aprende com o que o usuário está fazendo. E evoluiu para uma plataforma onde, hoje em dia, é difícil você imaginar que os nossos engenheiros vão criar algo que não seja utilizando o Sensei. Que é a nossa inteligência artificial. Vai receber o nome, Sensei. E passou a ser um motor de desenvolvimento. Então, você vê... Ganhou vida. Ganhou vida. Passou a ser... Diferente de ser uma coisa que você não tem contato. Tem. Os nossos engenheiros passam o tempo todo olhando para ela e falam assim, como que eu posso criar para esse aplicativo utilizando isso. E o Sensei, a grosso modo, só para dar uma definição básica dele, ele consegue... O Sensei consegue entender conteúdos. Então, quando você tem uma foto... Quando eu comecei a dar aula de Photoshop 20 anos atrás, dava algumas aulas de Photoshop. Eu sempre dizia, o Photoshop não diferencia a Mona Lisa de uma batata. Porque para ele, o que ele vê são azulejos. Ele é um grande azulejista. Ele move azulejos de um pedaço para outro. Ele muda a cor de azulejos, que são os pixels no final das contas. Mas, para ele, tanto faz o que é. Ele não consegue entender um rosto. Mas o que o Sensei agregou aos aplicativos foi a capacidade de entender. Então, hoje, o Photoshop, o Illustrator, o InDesign, o Premiere, o After Effects, todos eles leem o conteúdo do que está sendo aplicado a eles. O Audition, ele ouve o que está sendo aplicado a eles e consegue entender o que está acontecendo. Então, é bem interessante. Eu vou dar uma palhinha aqui para vocês. Eu gosto de... O que é interessante no Sensei é que, assim como a nuvem do Adobe, ele existe em diferentes lugares. Então, ele existe na nuvem. O lugar mais legal de brincar com o Sensei, e é realmente uma brincadeira, é você no Adobe Stock, que é o nosso Stock Photo. Você vai lá, os filtros... Se eu tiver tempo aqui, não sei quanto tempo a gente tem, mas eu mostro para vocês rapidamente, os filtros são muito inteligentes e agem muito rapidamente. E são milhões de imagens sendo lidas. Ele está lendo as imagens para mim. Quando a gente vai no Aterrisa no Photoshop, você consegue ver esses filtros, essa inteligência agindo também. Ah, isso aqui é um rosto, isso aqui é uma pessoa, isso aqui é um desfoque. Ele consegue... estar presente. E ele também está presente nos dispositivos móveis. Então, eu gostaria de mostrar para você. Eu vou começar mostrando, eu vou compartilhar minha tela. Fica à vontade. Fica à vontade. Ah, assim que faz. Ele tem várias opções aqui. Só um segundo. Ele está pedindo autorização para mim. Ok. Ok. Vou ter que dar uma autorização aqui. Só um segundo, por favor. Tá bom. Você viu que a gente perdeu aqui os 40 minutos que a gente perdeu conversando. Não se preocupe, não. Como é gravado, eu corto essa parte. Não se preocupe, não. A gente deixa só a parte... Você está gravando? Deixa só a parte ativa. Deixa só a parte ativa da conversa. Ok. Está vendo o meu celular? Estou. Estou vendo o seu celular. Tranquilo. Ok. Maravilha, não é? Maravilha isso. Não é multitela? Foi impressionante. É, não. Eu gosto disso. Lá na Fenasoft, você achava que a gente ia ter isso? Que a gente ia estar com um pedacinho de vidro na mão conversando com alguém? Não. Nunca. Ok. Tablete. Tablete na mão. Imagina. 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 Nunca. Foi muito rápido tudo. Foi muito. Que sorte a nossa, né? Podemos ver tudo isso. Não é? Eu também acho. Acho que nós somos privilegiados. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente tem os aplicativos da Adobe para dispositivos móveis. Nós temos N aplicativos para dispositivos móveis. Cada um cumpre uma função. Tem alguns deles. Então, aqui a gente tem... O que eu vou mostrar para vocês rapidamente, só para exemplificar, vamos aterrissar no... No... Sensei. Mas é interessante a gente pensar que, para pessoas que estão em casa, o que a gente tem de mais próximo para trabalhar é o dispositivo móvel, é o celular. E a gente consegue ter o dispositivo móvel como um elemento de produção. Isso foi uma preocupação que a Adobe teve desde o início, que é não ter o celular só para comunicação, mas ter o celular também para um objetivo de produção. A gente tem aqui o Capture, o aplicativo que eu abri foi o Capture. Esse olhinho cor-de-rosa aqui. Ele é, num primeiro momento, ele tem seis ou sete aplicações. Ele é um aplicativo que tem seis ou sete funções distintas, mas cuja base é a mesma. Capturar referências para a criação. Então, se eu sou um cara que está construindo alguma coisa, tem que produzir alguma coisa, tem que mandar para alguém um material, eu posso usar o Capture para fazer isso. Um deles, uma das coisas que ele cria é materiais 3D, então eu posso capturar aqui e poder produzir uma embalagem com materiais aqui, fazer um mockup de uma embalagem, produzir uma embalagem com referência que eu capturo aqui e já vai direto para os aplicativos. Mas o que eu quero mostrar para vocês, quando a gente fala de Sensei, ó, aqui é a capa de um livro, tá? Tatuagem. Vou clicar aqui. Ó, não fui eu que disse que isso é um texto. O Sensei leu a foto e falou, tem um texto aqui. E aí eu vou pedir para o Sensei vasculhar 16 mil fontes que eu tenho na base do Adobe Fonts e achar a fonte equivalente ou mais próxima que ele tem dessa daqui. Especificamente, ele achou a Rosewood. Eu acho que é. Exatamente, é essa, porque é da Monotype. A Monotype aderiu ao nosso sistema. Então, a gente tem as fontes da Monotype embarcadas. Então, se eu quiser salvar aqui agora, eu salvo e dentro dos aplicativos, Photoshop, Illustrator, Insight, vai estar lá disponível para mim, porque ele sabe que eu usei isso aqui. Eu estou querendo usar essa fonte. Cai na minha biblioteca de referências capturadas. E aí eu só clico lá e ele abre a fonte para mim automaticamente. Que legal. Ele vasculha a forma da letra. Eu dei para mim um bitmap e ele olhou, ele olhou 16 mil fontes nesse tempo e achou a fonte que eu queria. Outra coisa... Estou notando que ele está monitorando o que você fala. Ele tem alguma interface de áudio também? Não, não. Isso aqui é que eu estou com o cursor em cima. Ah, o cursor... É o QuickTime. É o QuickTime apresentando o que eu estou falando. Eu podia estar fazendo um voiceover. Para o QuickTime, eu estou gravando isso aqui. Ele está esperando que eu comece a gravar essa sequência de ações. Para você narrar alguma coisa. Exatamente. Então, é bem interessante. Você vê que o Sensei trabalhando na leitura dos conteúdos. Ele achou uma fonte aqui, uma vasta gama de fontes que ele tinha para procurar. Isso é um design fantástico, né? É uma redução de tempo enorme. Sim, eu quero uma fonte igual. Se ele não tiver a fonte exatamente igual, ele vai achar uma fonte próxima. Então, eu não vou apontar para muitas coisas aqui, porque tudo tem direitos, né? Mas vamos ver aqui, ó. Claro. Deixa eu... Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se ele encontra. Se ele encontrar a fonte, ele vai achar uma fonte parecida. Ele entendeu que é uma fonte bold, serifada. Tá. Tá? Ele deu algumas alternativas próximas. Alternativas próximas que eu poderia estar pensando em utilizar. Ele não entendeu isso como uma fonte artística. Entendeu como uma fonte... Ele pegou as características básicas dela, mas pegou. Eu poderia começar a trabalhar de alguma forma com isso aqui. Que é o que importa. Legal. Ou é uma coisa que... Já é uma redução de trabalho enorme, né? Sim. Outra coisa que ele faz é a capacidade que ele tem de vetorizar. Então, eu tenho o segundo... O terceiro objeto, o terceiro aplicativo que eu tenho de captura, chama-se Shape. O Shape é um vetorizador. Então, eu vou abrir aqui meu livro de tatuagens, ó. Sim. Isso ainda é dentro do Capture ou você já está em um outro aplicativo? Dentro do Capture. Dentro do Capture. É uma segunda função dele. É. Ele tem várias funções aqui embaixo. Materiais, Type, Shape. Tá vendo? Legal. O Shape, você clica aqui, ó. Ele permite que eu já posso fazer a limpeza. Já fez a captura. Vou fazer um crop aqui na imagem. Rapidinho. Isso já vai ser um vetor. E aí, eu vou pedir para ele fazer um smooth. Que, na verdade, é uma suavização. Que aí, sim, a gente tem o Sensei trabalhando. Que legal, né? Ele faz a suavização. A redução da quantidade de pontos. Ele redesenha para mim. Ele redesenha para mim. Que é o que ele fez aqui agora. Quando eu salvo, vai direto. Imediatamente cai no meu Illustrator, cai no meu Illust Photoshop. Então, se eu posso pegar o material, eu não tenho referências. Eu tenho só o folheto que o cliente me mandou. É daí que eu vou sair. Eu não saio do zero. Em nada. Eu posso capturar a fonte do cliente. Posso pegar a logomarca do cliente. Eu sempre saio de um ponto adiante. E o que a gente tem no bolso o tempo todo para trabalhar é o celular. Então, a gente está vendo o Sensei embarcado aqui. Eu tenho muito mais referências. Mas, por exemplo, só um... Vou perder tempo aqui nesse... Porque a gente vai falar de outras coisas. Mas... Ah, não. Está no primeiro lugar. Deixa. Ele tem reconhecimento facial. Ele tem... O Content Hour Feel, que a gente vai falar agora, no Photoshop. Tem uma série de coisas dentro do próprio... Dos aplicativos móveis que são o Sensei. Estão lá como... E esse Capture, ele é parte do pacote Switch hoje? Ou ele é um pacote mobile ou ele é um pacote a parte? Não. Todos os aplicativos da Adobe são gratuitos. A princípio. Você pode ir lá e baixar qualquer aplicativo. Mobile, todos a princípio. Os móveis. Os móveis. Todos as apps. Todas as apps dos dispositivos móveis, você vai na loja do Google, vai na App Store, você vai lá e baixa, instala. O que acontece é o seguinte. Se eu tenho uma assinatura, acontece isso que eu descrevi. Eu capturo uma referência, essa referência automaticamente cai dentro da minha... Mas já vai para a nuvem. Vai para a nuvem, vai para a nuvem e cai nos aplicativos. Os teus aplicativos pagos. Exatamente. Ah, que legal. Como um vetor. O legal disso aqui é que ele vetorizou aquela imagem que a gente teve, aquele coração, ele cai como se eu tivesse ilustrado. Ele literalmente tivesse feito um industrial. É muito legal. Vou mostrar aqui para vocês, no Photoshop agora, lembra que eu falei lá atrás, vou mostrar alguns pequenos features que envolvem o Sensei dentro do Photoshop. O primeiro feature que a gente teve, lá na CS4, era o Content-Aware Scale, que é uma coisa que, por incrível que pareça, eu falo, eu mostro hoje, dez anos depois, e as pessoas desconhecem que ele existe ainda. Então, por alguma razão, vou usar o meu discurso padrão, por alguma razão, eu tenho uma imagem, essa imagem tem que se expandir. Na época da Abril, quando eu trabalhei na Abril, a gente sabia que tinha lá um limite. A gráfica falava, nunca mais que 3%. Nunca mais que 3%, você vai pixelar as imagens, você vai ficar visível, perceptível, não passa isso. Eles eram bem cuidadosos. Se eu tivesse que expandir usando o Transform, por exemplo, eu não quero perder nada da cena. Eu quero a grama, eu quero o céu, eu quero as pessoas, eu quero as ilhas. Eu poderia usar aqui o Transform, mas, obviamente, não é esse que é o caminho. O caminho seguinte que a gente poderia utilizar, que é o caminho que muitas pessoas usam até hoje, seria limpar uma área de borda e ir dando copy, paste, flip, copy, paste, flip, copy, paste, flip, e criando ondas de imagem, faixas de imagem. E depois, com o Blur ali, a gente vai dando uma disfarçada. Mas o que o Photoshop oferece... A gente está ouvida na imagem. Exatamente. O que o Photoshop oferece, desde a CES 4, é no menu Edit, Content-Aware Scale. Como funciona o Content-Aware Scale? E aí, foi a primeira expressão de inteligência que a gente teve dentro da Adobe. Inteligência Artificial. Bem entendido. Quando a gente puxa aqui, vou puxar a alça, ele entende que são pessoas, então as pessoas não podem se deformar. Eu posso expandir a imagem, eu posso contrair a imagem. Ele segura o máximo que ele pode. Chega uma hora, ele começa a fazer coisas bizarrices. Mas, a princípio, ele segura bem. Ele segura bem. Se eu trouxesse para cá, ninguém diria que teve uma deformação. Ou aqui. Ninguém diria que teve uma deformação. Eu estou vendo que aquele material, aquele objeto azul e amarelo ali, ele não está se deformando. Não, nem as pessoas no mar. É, está uma deformação mínima ali atrás. Nem as pessoas no mar. Imagina... Se você não vai fazer uma coisa louca, que não estou fazendo, estou aumentando ele 50% do tamanho dele, se eu vou só fazer um ajuste... Às vezes, até contração não tem muito problema, porque eu estou me livrando de algumas colunas de pixels, não tem importância. Mas, para cá, eu estou sendo radical e mesmo assim funciona. Rapaz, quer dizer que aboliu o meu copy-paste. Eu faço tanto aquele copy-paste nessa textura. Estava tão acostumado. Seleciona, já tira... Faz três anos. Outra coisa... É impressionante. É, não, é impressionante. Outra coisa que a gente pode fazer, que o Sensei permite, isso é mais recente. Por exemplo, a gente pegar no menu Select e falar para ele, seleciona o assunto da foto. Olha a foto e me diz quais são os pontos de foco, qual é o tema da foto. E ele entendeu o que são as pessoas. Ele fez um trabalho não perfeito ali no cara, porque no contexto de entender a imagem... Ele está trazendo a ilha, ele está trazendo a ilha. Trouxe a ilha. Mas mesmo assim, eu não precisaria recortar a pessoa toda. Não, você vai recortar só a ilha ali, olha lá. Já deu um alívio. Mas, agora, recentemente, na última versão, na última atualização do Photoshop, a gente introduziu uma ferramenta nova, que se chama Object Selection. Onde eu vou dizer para ele, especificamente, não olhe para tudo, olhe só para isso. E aí, sim, ele faz um trabalho perfeito, porque o foco dele fica menor. Entendi. Aí, ele consegue... Ali, já não precisa mais fazer aquele retoque na seleção. Legal. Exatamente. Outra coisa que a gente tem com o... Deixa eu selecionar a garota aqui. Aqui é um outro recurso que a gente tem com o... Fácil, né? Só puxar, ele já sabe que é isso. O resto não me interessa. Eu estou vendo que você vai ter que voltar outras vezes aqui, Paulinho. Tem coisa para falar para caramba. Tem, tem. É muita coisa. Isso é um aplicativo. Se eu te mostrasse através do estoque, você ia ficar louco. O estoque é impressionante. Legal. Tico convite aí para você voltar e mostrar mais coisas para a gente. Será um prazer. Será um prazer. Eu vou só olhar aqui, ó. Eu criei uma... Dei uma expansão na seleção. Sim. Eu vou dar mais uma expansãozinha aqui, porque o dedo dela está muito justo ali. Eu não gosto de ter... Correu isso, deixar um resto de dedo para fora. Pronto. Foi. Segunda participação do Sensei dentro do Photoshop, se chamou Content Tower Fill, que é a possibilidade que eu tenho de deletar, preencher áreas com o que tem em volta. O que a gente faz com o carimbo, ele faz sozinho. Então, o menu original, o antigo, chama-se Fill, que é um menu Fill, um dos primeiros que esteve no Photoshop. Sim, sim. A gente usava para fazer sombra. Lá atrás. Quando não tinha Leia. Quando o Photoshop não tinha Leia. Eu tenho aqui dentro do menu Fill, a possibilidade do Content Tower também. Porque o Content Tower é o nome que o time de Adobe deu para essa inteligência que estava sendo construída. Você vê que ele... Sumiu. Qual é a outra? Deixou aqui uma... Caramba. Algumas pequenas marcas. Essa é uma versão da inteligência artificial presente aí no Photoshop mais antigo. Você vê que tem uma diferença aqui de cor, porque ele está construindo, ele tenta construir. Nessa última versão, a gente teve um acréscimo de um comando novo, que se chama Content Tower Fill. Então, o outro é, por incrível que pareça, a engenharia foi brilhante em criar esses nomes. Um é Fill, Content Tower, e o outro é Content Tower Fill. E não são a mesma coisa, eles não agem da mesma forma. O Content Tower Fill te dá uma interface, em que você pode definir aqui o que você quer que faça ou não parte da construção da imagem. Como ele é um recurso mais novo, ele resolve melhor as passagens de cor, está vendo? Porque é uma inteligência em evolução. Sumiu completamente ali, né? É uma inteligência em construção. Então, tem uma diferença entre Fill Content Tower e Content Tower Fill. Gerações. Essa é a diferença. Gerações, verdade. A melhoria do recurso. Eu não vou... A gente tem... Eu não sei quanto tempo a gente tem, eu poderia falar... Não temos mais, não temos mais, já acabou o nosso tempo. Eu já... Fica aí. Já terminou a prorrogação, eu dei uma prorrogaçãozinha aqui para o nosso tempo, mas mesmo a prorrogação também já foi. Vai ficar longo, vai ficar longo esse vídeo aqui, esse bate-papo. Eu convido você para voltar, para a gente falar, pontuar outros recursos, falar, elaborar mais essa... São coisas que são muito interessantes, são recursos, né? Como você disse, são gerações diferentes de recursos. Provavelmente, alguns designers estão usando ainda o recurso mais antigo, né? Ou nem tem conhecimento do recurso, como você disse. Muita gente nem sabia que tinha isso. Ainda está no copy, flip, paste. É, é, por incrível que pareça. Perfeito. Eu agradeço, inicialmente, a chance de falar com vocês. Eu gostaria de deixar aí as suas palavras finais para despedir do nosso público e deixar o convite. Vamos marcar de novo, tá? Vamos fazer sessões regulares para falar desse fato. Quando você quiser. Está aberto. É um prazer... Vamos combinar. É um prazer falar com esse mercado. Minha formação é no mercado gráfico. Tenho um prazer enorme de falar com vocês. Obrigado por lembrar ainda a gente. Nos convidem quando vocês quiserem. Vai ser um prazer falar. Aí é maldade, né? É difícil esquecer a Dolby, né? A gente está usando a ideia inteira. Não, é tanta coisa para a gente pensar ainda mais nesses tempos de agora. A gente tem muita coisa, inclusive, para... Eu gostaria que a gente pudesse focar em renascimento. Renascimento. Eu quero... A gente não sabe como vai sair daqui. O que vai sair daqui. E eu acho que todos nós temos que sair melhores. Então, se eu puder ajudar de alguma forma para que as pessoas recoloquem os empregos ou sejam profissionais mais produtivos e garantem os seus empregos. Que as indústrias permaneçam. Que as pessoas... Que as empresas sejam mais eficientes. Eu acho que a Dolby tem esse objeto. Perfeito. Agradeço. Agradeço, Paulinho. Agradeço pela presença aí, pelo seu tempo aqui com a gente. Paulo, é um prazer. Esse foi mais um paponete cheio de informação, cheio de truque aqui. Eu gostei. Eu sei demais aqui. Cheio de novidades. Falando do Sensei, a inteligência artificial dos produtos adultos. Embarcada nos produtos adultos. E tanto na cloud quanto no mobile. E como eu sempre digo, se curtiram, coloquem aí o like, compartilhem. Se inscrevam no nosso canal, acionem as notificações. E lembrem-se, nós somos uma sociedade colaborativa. Há 10 mil anos, a gente sobrevive como civilização por ser colaborativo, por trabalhar em conjunto. E pela primeira vez, as seis ou sete gerações que estão vivas hoje têm os recursos tecnológicos para fazer essa colaboração em tempo real. Sem limites de distância, sem limites de linguagem, sem limites de fronteira. De crédito, de raça ou qualquer outro limite. A tecnologia está aí para permitir a conexão um para um, um para todos, todos para um. Então, utilize essa tecnologia, utilize o melhor dessa tecnologia para criar, para evoluir como sociedade e criar um novo futuro para todos nós. Obrigado. Nos vemos no próximo Papo Nerd. Obrigado. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Paulinho. Obrigado.